E é assim todo dia, day by day, esse gato tá aqui, ele falta entrar no meu pescoço. Então, é um carinho só, é um amor só. É um ron 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 ron. Ai, ai, ai. É o meu grício sim, é o meu grício sim. Olha como ele é lindo, olha como ele é lindo. E olha o corpinho dele, é cheio de baixinha, Didinho. Olha, olha, olha. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse meu filho peludo, carinhoso, amoroso. É o meu Didi amoroso. Didi amoroso.